Música Aqui tem alguns exemplos do pessoal que eu já fiz essa oficina de umas selinhas de jantar que as pessoas criaram. Eu queria propor pra vocês estarem montando essa sala de jantar e de acordo com a imaginação de vocês mesmo. O importante é que tenha uma mesa, uma cadeira, uns copinhos e uns pratos. Bom pessoal, então aqui no Blender a gente vai ver um pouquinho dessa cena da cozinha, como que a gente pode estar construindo. Começando pelo cubo que já vi no Blender, a gente vai pro Hit Mode pra começar o processo de se fazer a cadeira. A cadeira é bem simples, a gente vai fazer mais ou menos com tudo que a gente usou até agora. Eu tô diminuindo pelas faças do tamanho dela e vou usar o Loop Cut pra criar os cortes em cada uma das pontas que vão ser os estrudes que a gente vai puxar pra fazer os pés. Então, puxei os pés e usei os de cima pra fazer o encosto da cadeira. É bem simples, então é basicamente criar cortes pra poder fazer essas puxadas nas faces pra tá criando essa nova forma. Eu quero fazer uma coisa bem simples mesmo pra gente tá entendendo como fazer coisas simples pra depois fazer coisas mais difíceis. Agora, com esse cubo, vamos tá fazendo a mesa no mesmo processo. A mesa vai ser criada a partir desse cubo com a mesma lógica da cadeira. Tô movimentando ele aqui pela tela, tô passando rápido pra vocês, só pra vocês verem. Vocês vão ajustando na cena de vocês. E vamos tá criando do mesmo jeito os cortes que vão deixar essas faces laterais, né, pra tá fazendo os estrudes. Então, a gente já tem uma mesa pronta também, com a mesma lógica das cadeiras, bem simples. Usando o atalho Shift D, a gente consegue criar cópias dos nossos objetos. Então, com o Shift D eu criei a cópia e depois eu só cliquei com o botão direito pra tá confirmando a ação. Aí a gente vai mexendo, rotacionando, ajustando na tela. Vocês podem ver a visão de topo ali pelo cantinho que tem o X, Y e Z. Vocês vão clicando nos eixos e ele vai deixando em cada um dos tipos de visão. Com as nossas quatro cadeiras, né, no caso da minha cena, a gente já tem uma cena, basicamente a nossa cena de jantar pronta, né. E aí a gente vai tá criando, então, a nossa próxima forma, que é o cilindro. O cilindro, ele é a forma mais próxima de um copo que a gente pode ter. Então, partir de um cubo é um pouco mais difícil. A partir do cilindro, a gente vai fazer primeiro as modificações de tamanho, né, com escala. Vou tá diminuindo ele ali, pra deixar mais ou menos o tamanho de um copo mesmo. Aí vocês podem ir fazendo no olho mesmo, gente, é mais ou menos o que vocês acham. E aí vou tá movimentando ele pra tá no topo da mesa. Vou tá girando a câmera pra ver. E com a seleção de faces, eu vou tá usando o Inset pra criar a borda. E depois o Extrude pra tá criando profundidade. Só tomem cuidado se o Extrude de vocês não vai passar do copo. É só vocês darem uma olhadinha ali embaixo pra ver se ele não passou. Então, a gente já tem o copo. Agora o que a gente pode tá criando ali em adicionar, mexe e em cilindro é o prato, né. Vamos tá criando um prato pra compor a parte final ali da nossa mesa. Uma proposta mais simples aqui. No modo de edição, então, a gente vai diminuir a face de cima. Vamos tá criando essa forma cilíndrica aí, mais semelhante a um prato. Com o Inset, eu crio uma face e depois dou uma abaixadinha nela pra criar essa profundidade do prato. Aí a gente ajusta na mesa. E depois com as movimentações, a gente vai criando os ajustes finais, né. A gente pode tá usando a escala também pra ajustar o eixo Z, pra deixar um pouquinho mais fino. Com a tecla Out, a gente pode selecionar também uma volta das arestas e tá mexendo também por arestas. Aí a gente tá fazendo essas modificações finais aí, então, de ajustes de tamanho, né. Pra gente deixar um pouquinho mais harmônicos os elementos, né. De um tamanho certo pra cada um. E aí a gente vai fazer, então, a seleção de todos. Vamos ajustar e vamos tá fazendo... É... vamos tá duplicando também, né, os nossos objetos pra poder ter um prato e um copo aí pra cada cadeira. Com o Shift D, como eu mencionei pra vocês anteriormente. E vamos tá fazendo as rotações e ajustes de localização. Então, a gente tem a nossa ceninha aí quase pronta em questão de modelagem. Agora o que a gente pode tá fazendo é ajustando a nossa câmera pra gente partir pras partes seguintes. A gente consegue duplicar a nossa cena, como a gente viu ali na oficina de materiais, né, e de renderização. Pra gente poder tá visualizando. Então, a gente vai mexer com o gizmo, enquanto a gente visualiza ali na outra tela, como a gente viu nas outras oficinas. Agora que a gente tem uma visualização legal, vamos tá criando um chão e uma parede, né, pra gente poder tá completando a nossa cena. A lógica vai ser a mesma das cadeiras e das mesas. A gente vai tá, então, fazendo esses cortes e puxando as faces pra tá criando essa profundidade. Olha lá, a gente vai puxando, vai ajustando de acordo com o que a gente vê na câmera. Vamos estar criando cortes nas laterais pra gente poder puxar as paredes, como a gente puxou os braços da mesa e da cadeira, né. Então, com o extrude a gente puxa. Então, a gente já tem uma sala aí prontinha, modelada pra gente. Vamos fechar, clicando e arrastando. Vamos dar uma olhadinha na câmera. A gente tem, então, na visualização de renderização, a nossa cena como ela está até agora. A gente vai ajustar agora as luzes e, pra isso, a gente vai movimentar elas em tela. Vamos, novamente, tá duplicando a nossa tela aqui pra poder ver o resultado, enquanto a gente modela uma na outra. Vocês podem ver que a gente pode tá mexendo um pouquinho pra cima, pra ela ficar um pouquinho como se estivesse no teto. Eu vou tá mudando pra luz de spot, pra tá fazendo como se fosse um spot em cima da mesa. Ajustando a intensidade, a angulação, de acordo com o que vocês querem mesmo, tá, gente. São valores que a gente vai experimentando e vai testando. Então, agora a gente vai tá criando outra luz aqui. Eu vou testar a luz sun. Só pra dar uma preenchida na cena, porque ela tá um pouco escura, só com a luz spot. A luz sun, como eu comentei com vocês, a gente tem que mexer mais na rotação dela, né. Então, vamos testar mexendo na rotação. Vou desligar um pouco a spot pra ver isoladamente a luz sun, pra ver como que ela funciona na nossa cena. Mexer um pouquinho na angulação dela, depois a gente mexe um pouquinho na força pra diminuir um pouco. E também aumentamos o ângulo pra deixar a sombra um pouquinho mais esfumaçada. Ligo novamente a luz spot pra gente ver como fica tudo junto, né. Então, já tá ok a nossa iluminação, vamos criar os materiais. Primeiro, vamos criar os materiais da cadeira. Eu vou mexer aqui, então, na cor dela. Vou mexer no base color, já ajusto as cores. Deixo um pouquinho mais escuro. E vou mexer só um pouquinho no especula, pra deixar um pouco mais brilhoso. E um pouquinho menos de roughness, pra deixar um pouco mais reflexivo. Faço a mesma coisa na mesa. Vocês veem que as cadeiras já ficaram todas iguais, porque eu fui duplicando elas, né. Então, a gente já viu ali que já ficou todas. Vamos fazer o prato também. Um tom um pouquinho mais perolado. E vamos mexer bastante, não aumentar bastante o especula. E diminuir bastante o roughness dela. Vai deixar um aspecto bem mais brilhoso. E bem mais reflexivo. Depois a gente vai tá aplicando nos outros. O copo, a gente vai criar um material que já existe. Se vocês clicarem ali onde eu cliquei, em surface, e depois em glass. A gente já cria um material pronto do blender, que é um material próprio pra vidro. Ele funciona muito nos cycles, mas ele não funciona tão bem no Eevee. Então, na visualização dos cycles, vocês podem ver que ficou bem legal. Vou clicando ali na bolinha pra colocar os mesmos materiais nos outros objetos. E agora eu vou criar o nosso material, né, do fundo. Vocês podem ver que ele aplicou do mesmo material no chão e na parede. Então, eu vou criar um novo material pro chão, separadamente. No maisinho ali. Eu vou agora entrar no Edit Mode pra poder estar isoladamente aplicando o material apenas no chão. Então, eu vou selecionar o material do chão. E vou criar uma nova cor nele, né, pra poder tá diferenciando do outro material. E depois vou em Assign. Assim, eu crio o material separado no mesmo objeto, mas são dois materiais diferentes. Então, agora na cena a gente já tem os nossos materiais todos prontos. Fazendo os ajustes finais. Eles são um pouquinho mais escuros pra não ficar na mesma cor das cadeiras e da mesa, né. A gente já tem a nossa cena pronta. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha geral, ver se a gente achou que funcionou. Talvez tenha ficado um pouquinho escuro, né. A gente pode estar fazendo esses ajustes finais na luz, de intensidade, né. E vamos testando pra ver até onde agrada todo mundo, assim, o gosto de vocês, a cena de vocês aí. Então, por fim, vamos salvar e depois vamos renderizar. Então, a gente tem esse resultado final aí da nossa cena, num render feito em Cycles do Blender. Eu trago pra vocês o trabalho da Mariana. Ela é uma artista de Blender que trabalha com uma técnica chamada Low Poly. O Low Poly, eles são criações de poucos polígonos, né. Malhas com poucos polígonos. Então, é muito ideal pra que a gente... Quando a gente tá começando a aprender 3D. E são trabalhos incríveis, muito bem feitos. E aí, a gente pode produzir coisas incríveis sem ser com malhas com muitos polígonos. Não é necessário a gente tá pensando em malhas com vários polígonos pra tá fazendo um trabalho muito legal. Bom, pessoal, então encerramos a nossa série de vídeos sobre o Blender. Espero que vocês tenham gostado. Vou tá colocando nas redes sociais do Projeto Wash pra vocês conhecerem um pouquinho. E é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.